Fala galera, beleza? Me chamo Cléber Martins. Hoje eu vou estar falando um assunto rápido, tá? Eu estava fazendo uma aula do nosso curso de Aspire e eu notei que eu nunca falei a respeito de uma coisa que é os encaixes em Router CNC, tá? O que é encaixe? É quando você vai encaixar literalmente uma peça em outra peça, tá? Você vai encaixar pelo meio ou você vai encaixar como se fosse um abajur ou alguma coisa assim, tá? Que as peças entram umas dentro das outras, tá? Por que esse vídeo é importante, tá? Muita gente quando começa a operar uma Router CNC esquece que as ferramentas de desbaste elas na verdade são redondas, né? Vou pegar uma ferramenta aqui, ó. Uma ferramenta é redonda, então é impossível uma ferramenta fazer um corte interno com um ângulo fechado, né? Que deixe uma quina na parte interna, né? Na parte externa ela consegue fazer, né? Porque a ferramenta passa ao redor, né? Mas agora na parte interna a gente consegue ver que o diâmetro da ferramenta, o raio da ferramenta na verdade vai delimitar o raio que vai ficar aqui na lateral do nosso corte, tá? Pensando nisso, a gente tem que fazer algumas adaptações quando a gente vai fazer a parte de encaixe, tá? Por que? Quando a gente não faz nenhuma adaptação, tá? Eu vou mostrar os desenhos dessas peças aqui lá no próprio Aspire, tá? Mas eu fiz um desenho reto, né? Um quadrado com as quinas vivas e aqui também eu fiz tudo o quina viva, tá? E eu mandei a máquina cortar. O que acontece quando a gente faz um corte como esse, tá? Mesmo eu deixando uma tolerância, tá? Pra encaixar essa peça aqui, ó você vê que a peça entra aqui dentro, tá? Tanto de assim, quanto de comprido, né? Quanto de assim, ó Só que mesmo assim, por ela ter esse raio que a ferramenta deixou a peça não entra, tá? Simplesmente não entra se a gente cortar normal, tá? Se a gente não fizer uma adaptação nem na peça que recebe, né? Nem na fêmea e nem no macho, tá? Fêmea é a peça que recebe uma outra peça, tá? Macho é a peça que vai entrar dentro de uma outra peça, tá? É macho, desculpa Fêmea e macho, beleza? Essas são peças que não foram feitas adaptações Essas são peças iguais a essas, tá? Que eu fiz adaptações que já tem... que são nativas, né? Na verdade, do próprio Aspire pelo menos na versão 10.5, tá? Existem algumas opções da gente fazer esse tipo de encaixe, tá? As opções nativas do próprio Aspire são esse encaixe aqui, né? Que na verdade lá ele é chamado de osso de cão, né? Que ele fica com esse aspecto como se fosse um ossinho de cachorro, tá? Tanto a gente faz nessa peça que vai receber, né? Que é a peça fêmea quanto na peça que é macho, tá? Afim, né? De matar essa quina viva, né? Que não tem como máquina fazer, tá? Essa peça, por sinal eu cortei com uma ferramenta de 4mm de um corte Vou deixar um vídeo do corte no final, tá? Então você vê que essa peça por a gente ter feito essa adaptação ela entra certinha na outra peça, tá? Aqui, nessa peça ela fica com uma pequena elevaçãozinha não sei se vai dar pra ver no vídeo a gente consegue ver um furinho tá passando pro outro lado, tá? Esse é um tipo de encaixe O outro tipo de encaixe é esse outro tipo osso osso, tá? Osso T, na verdade, chama, tá? Que aparentemente ele fica mais grotesco, tá? Mas quando a gente trabalha com peças que tem uma aba, né? Aba é o quê? É uma peça como se fosse um batente, né? Onde ele vai encostar na outra peça o macho vai encostar na fêmea ele vai delimitar na verdade a altura Esse tipo de peça é adequado pra esse tipo de encaixe onde você tem batentes onde você vai encaixar a peça até ela chegar uma hora que a peça não entra mais O tipo de osso T é o mais indicado, tá? Quando a gente olha dessa forma, tá? Mas quando a gente olha dessa forma, né? No encaixe T deixa eu colocar a peça mais pra cima aqui vocês veem que ela fica de uma forma mais grosseira, né? Então quando a gente olha desse lado, tá? Quando a gente não olha do lado do batente o lado do batente é esse, tá? O lado que a peça bate o outro lado é esse lado quando a gente olha desse lado quando o nosso projeto vai ficar com essa face com essa face pra cima a gente utiliza na verdade esse tipo de encaixe, tá? Porque ele fica mais harmonioso, tá? Na verdade a gente mal acaba percebendo as pequenas ondas, né? As pequenas esse pequeno raio que a gente acaba deixando aqui, né? Quando a gente olha essa peça de assim da parte de baixo só que quando a gente olha de lado, tá? Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver mas ela fica com uma pequena elevação ela não fica imperceptível Quando a gente utiliza uma fêmea que a gente fez a adaptação certa seja desse tipo osso cão ou do osso T ela encaixa uma outra peça que a gente não fez a adaptação só que você consegue reparar no vídeo dá pra ver, né? Ela não encaixa completamente ela vai ficar com uma folga, tá? Então a gente tem que fazer a adaptação sempre nas duas peças, tá? Então a gente tem que lembrar antes da gente na hora de estar fazendo o projeto qual o tipo de encaixe que a gente vai fazer? A gente vai fazer um encaixe que tem batente? Não, a gente vai fazer um encaixe que não tem batente que ele vai ficar pra cima assim então visualmente o aspecto da peça finalizada vai ficar melhor esse daqui o estilo osso de cão ou a peça ela vai ser encaixada, né? Como se fosse um abajur luminária que as pessoas fazem muito que tem rota e CNC quando a gente olha essa peça parece que a peça vai ficar estranha, né? Quando entra, né? Uma dentro da outra só que esse encaixe tipo osso T ele tem uma vantagem, tá? Quando a gente encaixa uma peça dentro da outra essa parte, né? Essa aba da peça vai acabar cobrindo esse entalhe, tá? Então quando a gente monta a peça certinha a gente não vê nenhum encaixe nenhuma forma de encaixe, tá? Então esse é o encaixe adequado osso tipo T quando você vai fazer peças que entram uma dentro da outra e tem o batente como eu disse batente é algo que deixa a peça que faz a peça travar, tá? A peça só vai até o limite ela não consegue ir mais do que aquilo isso é batente quando a peça não tem batente a gente vai optar pelo encaixe de osso estilo cão osso cão esse é o nome que o Aspire deu na verdade eu não sei nem se esse é o nome real desse tipo de encaixe mas eu vou estar seguindo o que o programa está falando para quem trabalha com Aspire se familiarizar não existe certo nem errado você pode fazer tanto esse encaixe que é o osso de cão quanto esse que é o osso T eles dão certo eles conseguem encaixar só que visualmente esteticamente você consegue ver agora a K2 aqui dá para ver melhor esse daqui fica mais marcado no lateral esse fica um aspecto mais grosseiro e esse já fica um aspecto mais natural então você pensando já num acabamento bom para você aumentar a sua margem de lucro pense sempre isso em detalhes detalhes fazem diferença tem muita gente que não utiliza essas ferramentas que o Aspire fornece eu durante muito tempo também não utilizei até descobrir só que eu sabia fazer essa técnica no próprio AutoCAD para você fazer na mão essa técnica era um pouco complicada o programa Aspire já tem essa técnica nativa do programa como eu disse a partir da versão 10.5 só que você tem que fazer um raio que a ferramenta consiga entrar aqui dentro que a ferramenta consiga entrar aqui dentro e deixe com que aqui na viva da peça entre de forma precisa muita gente faz esse encaixe de uma forma eu vou falar errada mas não errada porque cada um tem uma forma de trabalhar mas é uma forma que a marca fica tão grande quanto essa daqui sendo que essa daqui esse tipo de encaixe ele tem um motivo para ser desse jeito não é simplesmente a pessoa faz e é o melhor que ela podia fazer tem muita gente que faz um quadrado aqui normal com as quinas vivas e pede para a ferramenta fazer um furo aqui a peça encaixa? encaixa só que quando você manda a peça fazer um furo esse raio ele fica maior do que ele deveria ele poderia ficar melhor ou seja quem faz um quadrado e manda a peça fazer um furo aqui nas quatro pontas dá certo o projeto só que o acabamento não fica tão bom quanto quem sabe fazer essa técnica desse tipo de encaixe então se você está querendo desenvolver um produto um produto de qualidade um produto que você consiga ter uma margem de lucro maior que você tenha que entregar necessariamente mais qualidade do que os seus concorrentes para o seu cliente você tem que também trazer ferramentas adequadas ao padrão que você quer utilizar de produção então você tem que estar utilizando processos que auxiliem a qualidade do seu produto esse é um vídeo bem rápido eu estava cortando as peças e gravando a aula e eu percebi que eu nunca comentei sobre isso apesar de fazer poucas peças aqui na verdade que tenham encaixes é uma coisa que às vezes a gente utiliza e acha que sei lá todo mundo acaba sabendo mas quando eu comecei também eu não sabia como é que funcionava eu me matei para caramba pesquisando para saber como é que eram feitos na verdade os encaixes que ficavam de forma precisa uma outra coisa que dá para a gente ver também uma outra coisa que agora não dá para mostrar mas que funciona também da mesma forma encaixes de peças na lateral utilizam esse tipo de encaixe que é o encaixe tipo osso de cão como vocês podem ver não sei se vai dar para ver vai dar esse encaixe ele deixa uma marca mínima na lateral lembrando quanto menor for o diâmetro da sua ferramenta melhor vai ficar o acabamento desse encaixe por exemplo se a gente utilizasse esse tipo de encaixe aqui que é o encaixe de osso T eu vou ficar repetindo para vocês memorizarem o nome dos encaixes pelo menos o programa Aspire se a gente fizesse esse encaixe aqui você vê que o acabamento não fica tão bom a gente consegue ver o fundo da peça então tem encaixe que são melhores para algumas coisas tem encaixe que são melhores para outras coisas por isso que existem diversos tipos de encaixe porque um é feito é feito para ficar melhor de alguma forma e outros são feitos para ficar melhor de outra forma espero que esse vídeo tenha feito sentido eu vou deixar o vídeo da usinagem dessas peças foi uma usinagem simples eu cortei com uma ferramenta de 4mm só uma coisa está lembrando um detalhe na verdade quando você vai trabalhar com esse encaixe lá no programa Aspire ele vai pedir o diâmetro da ferramenta a ferramenta que eu cortei essa peça na verdade não foi essa eu peguei essa como exemplo foi uma ferramenta de 4mm essa é uma ferramenta de 6 eu uso sempre por padrão eu gostei de adotar esse padrão se a minha ferramenta tem 4mm eu falo para o Aspire que o raio dela é 2.2 eu não falo que o raio é 2 eu sempre coloco 10% a mais então se a ferramenta tem 6mm o raio dela é 3 só que no Aspire eu cadastro para fazer esse rasgo para fazer esse filete se o raio dela é 3 eu cadastro com 3.3 porque eu acho que funcionalmente fica melhor se a sua máquina não tiver tanta precisão vai dar certo e força menos a ferramenta porque imagina que a ferramenta tem que entrar rapidamente e sair para ela fazer essa marca então quanto maior for o raio ela consegue pelo menos não ter um não é batente a palavra mas um tranco na hora da alzinagem ela vai e consegue fazer um raio por menor que seja e volta e faz o outro quando a gente coloca o tamanho exato da ferramenta se a nossa máquina não for tão robusta isso daqui pode ficar um pouco deslocado isso é uma coisa que você vai aprender na prática se você quiser começar com o raio da ferramenta você começa e vai aumentando um pouquinho 10% 20% que você vai ver a diferença principalmente se a sua máquina não for uma máquina profissional for uma máquina caseira você vai ver que essa diferença traz um resultado muito melhor beleza e quando você for também usinar essas peças coloque uma velocidade não tão alta porque é um detalhe muito sutil se ele der qualquer tipo de trepidação se a sua máquina perdeu um pouquinho do passo na hora de fazer essa movimentação que é uma movimentação bem rápida vocês vão ver no vídeo vai ficar feio o detalhe e pode ser que um detalhe que é de um tipo acabe virando outro por conta de um desajuste da máquina ou uma folga que a sua máquina pode vir a ter beleza o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like isso é muito importante para o youtube entender que vocês curtem esse tipo de conteúdo e te recomendar mais vídeos como esse é isso aí a gente se vê na próxima até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto